E voltamos a falar da situação difícil que vive o estado de Minas Gerais, porque em reunião com secretários, o ministro do turismo, Gilson Machado, busca saídas para evitar tragédias como a de Capitólio. Acompanhe com Yasmin Costa. O Ministério do Turismo e o Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários Estaduais de Turismo estão discutindo formas de realizar estudos geológicos que permitam identificar eventuais riscos para evitar acidentes, como o que aconteceu em Capitólio. O ministro do turismo, Gilson Machado, quer que estados e municípios identifiquem pontos prioritários a serem analisados, além de estimular a formação de operadores do setor. O Ministério do Turismo também defende a inclusão do setor no Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A pasta também está concluindo os preparativos de um curso gratuito que vai ser voltado para os condutores do turismo náutico. O Ministério do Turismo também defende o reconhecimento da profissão de condutor de turismo náutico e a inclusão da categoria no Cadastur, o Cadastro Oficial de Prestadores de Serviços Turísticos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira que a região de Capitólio vai passar por análise de geólogos antes que o turismo seja liberado novamente. Será feita uma apuração por parte da Polícia Civil, será feita uma apuração por parte da Marinha e vamos aguardar. Não estou dizendo, eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu quero deixar claro que o que aconteceu ali é algo inédito. E quando cai um raio, quem que é o responsável? É o prefeito? A décima vítima do acidente de Capitólio foi identificada nesta segunda-feira, Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher é natural de Cajamar, cidade no Estado Paulista. Simone de Minas Gerais, a mulher é armada, né? Obrigado.